Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osser e eu trago pra vocês mais um vídeo do Gamebot Mark and See Armor Edition, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Estamos aqui com 16% do jogo total concluído, então vamos continuar nessas aventuras na siderúrgica. Eu sou Batman! Percebam este gelo! Comecei silencioso essa bagaça? Estava tenso demais né, já percebi a parte ali e se eu falar alto demais eles me percebem. Cara, eles estão no jogo, eles não tem como te ouvir aqui. Aff, que lixo. Jogo ruim! Estão tomando uma surra de pau mole. E tu também gordão, receba. Palhação. Vamos entrar aqui e cair. Ok. Então vamos ativar aqui o nosso lançador de cabos, onde é que está? Aqui meu lançador. E vamos até o outro lado. Pronto. Parece que aqui tem um hackeamento pra fazer. Seria bom encontrar algum toco de madeira pra usar né cara? Será que eu não consigo hackear isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. Não, não rola cara. E se eu usar a minha batigarra? Ali. Puxa! Puxa! Nossa, não vai? Então isso me dá algumas ideias. Ali em cima. É, eu sei. Ah, tá. Selecionando raio congelante? Beleza. Vamos aqui. Correnteza tá muito lenta, cara. Disparo rápido da batigarra, mano. Vamos trocar aqui. E vamos puxar. Ok. Me mantém informado. Então, chuchu. Cancelar. E vamos puxar. Ali. Eu disse. Puxar. Pois eu quero. Tchuuu. Eu quero. Tchá. Nossa cara, eu só me confundo com os botão aqui? Ah, eu tô quase caído. Não tô mais. Tchá, pressa água maldita. Droga. Provavelmente o Joker já tomou a cura, né, cara? Pra eles falarem que ele tá bem. Vou ter que roubar a cura dele, velho. Não usar só pra mim, mas pra todo mundo de... De Gotham City. Deixa eu ver. Essa parede aqui é sólida. E aquela não. Chute, planando. Ataque. Me chupa. Não. Não deixa ele pegar uma arma. Ninguém vai se armar nessa bagaça. Vamos tudo que nem homem. Vamos na porrada. Caraca. O maluco ali com estidor de incêndio. Olha o peixe da minha avó ali, ó. Olha o peixe. Bom, 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 bom. Derrubo os três. Triple drop down. Toma isso mesmo. Ai, devia ter apertado o X, cara. Pra fazer o contra-ataque. Tá, já tem dois no chão. E o maluco ali usando... Eu disse que não era pra pegar a metralhadora. Primeiro. Tá querendo atacar de novo. Isso aí, cara. Para, velho. Recebo como breaker. Nossa, eu não consegui finalizar aqui, lixo. Toma. Tem mais alguém? Não. Bom dia, avanços. Esse é o General J, com um breve update sobre o que está acontecendo aqui na cidade. Como você pode ver, eu estou olhando muito melhor. Na verdade, oh, eu acho que eu estou olhando melhor do que nunca. Oh, eu posso ouvir vocês agora. Como isso aconteceu? E aí, eu posso me dar uma cura de cura? Oh, eu quero a resposta, dammit! Agora! Bom, aqui é o que. A resposta não dá uma satisfação. Às vezes, você precisa se arremessar para desigualdade. Agora, pense em que. Imagine a sua favorita TV show. Você está passando tudo. O ups, o downs, o louco. O coincidências. E aí, bang! They tell you what it's all about. Would you be happy? Does it make sense? How come it all ended in a church? You guys just need to know one simple thing. I'm back. Back for good. Now arm yourself, boys. We've got a prison break to plan. No hostages. No surrender. I know. It sounds like suicide. But listen. Whatever happens. I'll be right behind you. Vixe, então o Coringa, depois de curado, está planejando uma fuga massiva de Arkham City, velho. Só pode dar bret, né, cara? Oi. Tudo bem? Congelar? Batman, Batman, Batman. Fala em mais meu nome. Vamos, eu quero que saia tudo. Primeiro o gordão. E agora o fraquinho. Toma! Que cara é esse? Deixa eu ver. Quer descer? Really? Bom. Foi tu que pediu. Help me, please. Ah, eu tenho que chegar perto. Que lixo. Pronto. Desceu. E aí? Tudo bem, brother? O que que é? É o Duas Caras, hein? Impressão minha. E aí, velho? Você vai ficar dando a bunda aí? É, vai ficar dando a bunda. Pois é, né? Vamos pegar aqui o meu joio explosivo. É, pois é. Tu foi serviço pelo Batman, cara. Que bom. Por isso que eu vou abrir isso aqui. Cuidado com o explosivo. Uou, 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 uou. Eu te salvei, seu nojento. Tu não vale o que come. E não, é o Duas Caras, não. O Capanga é o Duas Caras. Que filha da mãe, velho. Não, vilão é tudo igual. Tu salva eles e eles se matam, né? Ah! Por favor, né? Pular aqui. Procar pra Batgarra. E começar a força. É um. É dois. Não deixei pra depois. Solta aqui. Vamos abaixar direitinho. Cuidado pra não encostar nesse troço. Senão meu negócio de gelo já era. E eu morro. Bem abaixadinho. Ai, que gostoso. E agora? A gente tá indo direto pra armadilha. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Ai, meu Deus. Socorro. E a correnteza tá cada vez mais forte, velho. Não tô nem conseguindo puxar direito pro sistema do som. Ali. Eu tenho que chegar até lá. Não importa o que. Força na peruca, Batman. Ai, meu Deus. Força, Jag. De quem é esse Jag? De quem é esse Jag? Agui. Estamos felizes. Eles estão dizendo estranho que eles estão despoinados dele. E eles nunca acreditavam se o Protocol 10 precisar de ser ativado. Mas eles lhe dão permissão, não eles? Boa tarde. O Protocol 10 comenta em 30 minutos. Que ilha? Tem específicos pedos para essa situação. Fique-se. Você ainda tem uma resposta? Por isso, eu não quero isso. Cuidado. É, eu tô tentando ser cuidadoso, cara Mas primeiro tem que salvar minha vida Porcaria Tem que pegar a cura, velho Agora vamos utilizar aqui O bagulete de gelo Que o doutor Pimpolho me recebeu E dá pra passar numa boa Como a vida é bela Só que não A vida é uma prostituição Tá, deixa eu ver Correnteza pra cá A gente vai ter que passar ali Mas tem um portão magnético ali, eu acho Tá, vamos ativar o bate-gancho A bate-garra, na verdade Ih, ô droga Eu caio na água e eu morro, que lixo Então vamos jogar aqui perto E parece que essa água não tá normal, cara Ela vai derretendo A minha plataforma de gelo Oh meu Deus, que beleza Tudo que eu preciso é puxar aqui E dar uma subida ali no canto Só largar E Subir Tá aí agora Não dá pra abrir não Mas tem um botão ali E vou ter que dar toda a volta com o bate-gancho de controle remoto Então basicamente aqui você vai ter que jogar o bate-gancho de controle remoto Controle ele direitinho Passa pela eletricidade Passou pela eletricidade Vai até o final Dá meia volta Desacelera um pouco pra poder passar da segunda Segunda catracazinha E acerto o disjuntor Pronto E voilá Abre-se a porta Com porta de água passou E agora eu posso passar também Jogar a rã congelante Tá mais perto, tá muito longe Aqui Pega a batigarra E vai puxando o caldeirão Os moleques são nem gozo Pra que eu saio agora, velho Ali em cima Falou, valeu Tem uma gaiola estranha Mas eu acho que é pra cá Será? Ah, criptografia Perfeito Vamos invadir o sistema Pronto, botei A minha senha E agora abriu a porta Nossa, e ainda desceu Uma baita de uma ponte E é por aqui, né Eu já ia dar meia volta Peraí Não é aqui não Ou é? Ah, eu não sei Eu tô confusa Olha que deixa de confusão Achei Tá, tem um inimigo ali Peraí Ai, ai Susto Ai, ai Ai, ai Susto Tudo bem, você está segura Você é sorte Eu poderia te matar Com essa coisa Acredi-me, doc. Quando alguém me leva Um espécie de me Com uma ponte Não tem a chance De me desculpar O que está acontecendo? Eu fiz o que você disse Eu ficava fora do local E me lembrei Eu não sei o que eles estavam Estão colocando as coisas Na ponte Na ponte Eu não sei o que eles são Parece que o Joker Está tentando me Estar me com minhas Vai funcionar? Do eu look Worried? Worried? Seca? Very Eu vejo Terrible Não se preocupe Me Vem de onde você está Hidando Eu vou lidar Com minhas Isso é por isso Eles me chamam Batman Eu volto Eu volto Ele fez o que ele disse Mano, você não pode ver Sua face Isso é engraçado Mano É, vou matar Todos vocês Isso é óbvio Golpe silencioso Primeiro foi pro saco Tem mais uns Nossa, tem uma Cambada de carinha ali Vamos derrubar Esse aqui Bate nele E vamos fugir Pessoal Venham até aqui Mimimimim Ih Tem uns caras aí Com minas de proximidade Vou ter que fazer Explodir Eu acho Cara Ou desativar Não sei o que vai ser mais justo Ai meu Deus Não, tu não me viu não Perdeu Deixa eu ver se eu Utilizar o raio congelante neles Não, não tô não Não, não Vocês sempre me perdem, cara Então vai funcionar? Que droga, tava tão esperançoso Tá, temos que esperar eles se afastarem Pera aí Nem voltei, hein Estão olhando pro lado errado Batirangue Tem um ali E os outros subiram E tem um lá embaixo Só que não Tu acha que eu ia direto pro cara das minas? Sim, era pra te assustar Exatamente Dando a bunda Mas isso não veio ao caso Será que um batirangue é o suficiente Pra explodir? Eles tem minas pelo corpo Né, velho Coringa realmente é inteligente Ele tem uma ali A gente já vai descobrir Não, não funciona E se eu chegar perto Explode, né? Deixa eu ver Ou não, né? Ou não explode Também tem essa Abre, porcaria Abre, porcaria Vamos, porcaria Abre essa merda, velho Consegui Tá, beleza Então elas devem detonar com impactos Aéreos Sei lá o que Tem mais quem Tem dois ali E um acho que ali Se essa rua fosse minha Eu mandava lá brilhar Ah, é? Volte Peguei Chute Derrubada Fugida Ai, como eu tô no Trololó Os dois estão subindo Provável Colpo invertido Nossa, ele me matou no ar Voltamos galera Temos três vivos Aqui agora Cortei ali Pra gente não ter que Voltar desde o comecinho E agora vamos ver Como é que eu vou fazer Pra derrubar esses daí Tem somente um cara Com minas no corpo Talvez esse aqui Eu pegue no golpe invertido Tá, vamos pegar esse aqui Vamos me pegar Só fugir De ponto de observação Aqui, bem-avidinho E pronto Já me perdendo de vista Vamos pegar aquele lá Ataque imortal Como se vocês pudessem Me pegar, cara Por favor, né Eu sou Batman Não esperaram Se afastarem mais Eles estão brincando Com a gente Blá, blá, blá É o que eles sempre falam Ai, que eles estão Brincando comigo Ai, que eu tô com medo Ai, não recebo Bem o bastante Pra isso E todas essas Mimesices, né Vamos ver Pendurar-se Subir Vamos Separem-se Isso mesmo Assim que o tio Gui gosta E agora você já era Perceba Nossa, já morreu Que lixo Só faltou um, então Pega a posição e Ah, um ataque Golpe imortal Pronto Já era pra você Vamos ver agora Onde que eu posso ir Não tô me sentindo bem não, cara Eu preciso da cura, na moral O que é que eu posso vir, velho? Eu tô confuso Ela tá de olho Cuidado que a cabeça não me molho Nossa, agora a porta abre toda Que é isso, ó Gergelim E a outra abre também Vamos ver se é pra cá Linha de montagem Tô te ouvindo Lá, 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 lá Todo mundo por aqui Uh, os caras tem snipers Eu não tenho como ir por cima? Tenho O que o Batman tá fazendo aqui? Ele tá Ele veio pra brincar com o Coringa, velho Ele pode sair pra brincar Na moral, mano Que pergunta idiota Vamos tudo por cima, velho Pra pegar esses snipers Antes que eles possam dizer Pouca telha Pouca telha Não pegou Que lixo Meu Deus Tô só dando voltas Acho que eu vou ter que sair Pela Acho que ela saiu normal mesmo Pela janelinha Vamos Não, não Nossa Quantas minas Tem nada pra me pendurar aqui Ai Vamos ver se eu consigo estourar essas minas Com meu Batirangue Você não viu nada Subir na caixa? Não Vem pra caixa Você também Vem Caraca Eu tô cercado, velho Mas aqui dá pra andar Vou te pegar Pronto Pronto Toda linha de montagem Então deve ter uma porta Aqui Ou pelo menos uma saída A secret exit Arlenquina? Acho que você já falou Vou te amordaçar de novo Pronto Mulher chata Sim, ferrar Aturar a mulher do cara Já deve ser ruim A mulher dos outros É pior ainda Tem uma saída aqui Que eu posso usar Essa rua cosminha Que mandava lá brilhar Eu vou por aqui Eu devo conseguir chegar até a sala onde está o Joker Hider de carregamento É, tem gente armada ali E pessoas desarmadas também Uh, dois snipers Peraí, deixa eu tentar vir por aqui E subir nele Golpe duplo na borda É o frikin' VAT É eu Batman Não Tem que treinar mais rápido pra abrir esses negócios Já vão pro saco dois de vocês Só tem um É, tu tá com a arma Então não tem tempo nem de reagir, seu palhaço Ai, velho Meu rosto Meu lindo rosto Não sei da onde que é lindo, né Acho que eu vou ter que ir por cima mesmo, cara Vamos subir aqui Joker Hello Tô chegando pra te pegar Protocol 10 will start in 10 minutes Que bom, velho Que bom, velho Onde é que é isso? Manos não custam nada, maldito Manos não custam nada, maldito Eu quero dizer, se você queria ser curado tão maldito Você só tinha que perguntar Se tu quer apanhar, velho Não vou complain, cara Vou te bater na boa Se tu quer apanhar Só não acho que tu vai bater sozinho Tu vai começar a chamar as capangas, né? Sabia, ele nunca ia fazer isso sozinho, cara Não, pelo amor de Deus, né? O Joker não é o tipo de cara que pega todo mundo sozinho O Joker é o tipo de cara que te engana Que trola Que chama mil mil... Um bilhão de... 359 mil de pessoas pra te baterem Mas eu sou de menor e você não pode me bater Nossa, e tem gente de tudo quanto é tipo Deixa eu ver se eu tenho... Armor Edition Vou tentar aumentar meu impacto Pra ver se eu consigo derrubar alguns Ai, ai, lâmina, lâmina Injusto isso, hein? Tem até um cara grandão Eles estão sendo acertados pelos próprios veículos também Morrão I want to drink some beer and fuck some prostitutes Esse é o sotaque do cara O carinha de um braço boladão Tá, eu sei que eram dois irmãos Os caras sem braços Mas esse aí é quem? Se eu já derrotei os outros Ih, agora apareceu um cara maior ainda Um Titan Que legal Beleza Tá certo Ai, meu Deus Desse jeito eu vou morrer, velho Tá osso esse bagulho Não dá pra lidar com todos, velho Meu braço já tá doendo De tanto apertar o Y, velho Pra bater Olé Bom, 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 bom Castelo Rá-Tim-Bum Será? And your purpose And motherfucker barbecue Oh, Joker Vou te catar Que chato Já não basta ter que lidar com os teus palhacinhos Tu ainda, Joker? Vai embora Olé Pronto Quase todos É, não vai entrar no Ritz Vocês se atacaram, seus otários Ai, 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 ai Uma barrinha de vida Uma barrinha de vida Minha vida Tá uma porcaria I won't cross this room Desvia Bate e fica Bate e fica Estratégia GTA Uhul Pronto Agora falta o Titan Tipo, o mais difícil, tá ligado Só ele Ah, não, Joker Really? Ah, velho Estamos aqui para o Round 2, então Tô com a vida no pó da raviola Tem o Titan e o cara Com um braço só ali E Eu tô com um risquinho de vida Não tá fácil minha situação aqui E o Joker fica Toda hora Pegando Essas porcarias Vamos ver se consigo dar uma enganada nele Ou, 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 ou Sai fora Nossa Nada age nesse cara Nada Funciona Ih, vai vir os carrinhos Esse som é o som da morte Vai embora Vem quando eu vou conseguir Vem o carrinho Agora Toma E agora é tua vez, Joker Receba Chupão O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está dizendo? Como é uma brincadeira? Como é uma tradeira? Deixe-me ir. Traga-me em seu lugar. Eu vou lidar com as brincadeiras aqui. Talia, o que você está fazendo? Eu represento o grande Reis Al Ghul, head do demônio, mestre da Liga de Assassins. Bem, por favor, você! Free Batman, e nós daremos o segredo da imortidade. Não faça isso, Talia! Ele vai ser inestimável! O que? Você quer dizer que ela está dizendo a verdade? Immortal! Nós temos um negócio? Não! Oh, shut up! Depois de você, meu querido. Nós oferecemos a você essa chance, Batman. Agora siga seu coração. Bom pessoal, então vocês viram ali que ela botou um localizador próximo do peito dela para que eu possa localizar ela e o Joker, ela fez isso para me salvar. É claro, se ela fosse o B10, ela batia no Joker e me libertava, mas as coisas não estão simples assim, né? Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Batman City Armored Edition, jogo exclusivo para a Nintendo Wii U. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Adicione os favoritos. Se você gostou do canal e curtiu o conteúdo do Nintendista, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Oz. Tchau pessoal! Falows! Até a próxima! Fui! Tchau! Tchau!